O coordenador do Procon deu um depoimento à TVNH a respeito das principais queixas dos hamburguenses e o que fazem para ajudá-los. Bom, assim como nos anos anteriores, as principais queixas dos hamburguenses é referente aos serviços de telefonia, internet, televisão, serviços bancários e também referente a produtos, que é a troca, o ressarcimento. A gente sempre está tirando dúvidas em todas as situações e é crescente o número de reclamações. A cada dia que passa a gente recebe mais reclamações de pessoas insatisfeitas, pessoas que não conseguem resolver o seu problema junto às operadoras, às empresas. Então, a orientação é para quem tiver com algum problema, tiver com alguma dúvida, busque o Procon que a gente vai fazer de tudo para auxiliar na solução do problema. E como vocês auxiliam as pessoas? Bom, dependendo do caso, tem algumas empresas que a gente entra em contato através do Procon Fone, que são canais disponibilizados pelas empresas, que a gente tem um acesso mais fácil. Agora, tem outras empresas que não possuem desses contatos, que a gente tem que fazer uma notificação para cada uma. Então, depende de muito o caso. Se for telefonia e serviços bancários, a maioria das situações a gente consegue resolver em uma simples ligação. Agora, mais a questão de produtos, é somente através de notificação. Então, vamos fazer uma notificação. Então, vamos fazer uma notificação.